Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafa Salia, estou com o meu parceiro, o psicólogo Gui. Isso aí. Bora lá, rapaziada. Hoje nós temos uma convidada super especial, ela é Master Coaching, empresária. Estamos aqui com Regina Porto. Muito obrigada pelo convite. Acho que tem tudo a ver aí, né, com o que vocês fazem aí o podcast. Coaching está surgindo aí, aparecendo cada vez mais. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu faço e essa metodologia que vem aí ajudando bastante pessoas. Legal. Bacana. E só para reforçar, você é formada pela FEBRACIS, né? Isso. Eu sou formada pela FEBRACIS, que é a maior instituição de coach do mundo, com certificado internacional. profissional, né? Então, é a que tem mais carga horária, é a que faz realmente você ali pagar o preço para entender o que você está fazendo, né? Por que que acontece? O coach veio para o Brasil muito escrachado, né? Veio tipo muito charlatão. Então, muitas pessoas que não eram formadas, não sabiam nada da metodologia sobre as ferramentas, achavam que era só motivacional. Mas, na verdade, o coach, ele não tem nada a ver com motivação. Ele até traz também. Mas, a princípio, não é isso, né? O coach vem muito mais. Ali a gente trabalha com bastante outras coisas que... Não é somente com a vida da pessoa, mas é com as emoções, é com os sentimentos que às vezes ficaram guardados aí durante muito tempo da vida dela. Que a gente faz aí ela ter uma nova visão, né? É como se você limpasse a lente para que ela possa enxergar uma nova maneira de viver a vida dela. Ah, você deu um... Isso aí vai dar um corte legal. Limpar... A introdução já mostrou para o pessoal que o negócio vai ser bom hoje aqui. Sensacional! E sua família, né? Você, seu esposo, vocês são empresários também? Sim, sim. A gente tem uma academia, né? A Mais Fitness. A gente... Mais ou menos dois anos que a gente tem ela aí. Mas eu era recepcionista, inclusive, nessa academia. Eu trabalho nela há sete anos. Então eu comecei lá como recepcionista. E aí foi onde eu conheci o Marco também, que ele trabalhava. Na verdade, ele era aluno da academia, né? Ele ia lá através do Gimpass. Só que eu vivia uma vida comum. Na verdade, eu sobrevivia. Porque a maioria das pessoas, elas sobrevivem, né? Elas não vivem de verdade a vida delas com intensidade, com qualidade. Então eu sobrevivi. Naquela época também eu era casada, né? Casada, assim, eu morava junto. Eu engravidei muito cedo. Então eu precisava trabalhar. Eu não tinha como pensar no que eu iria fazer como qualidade da minha vida. Então eu tive que trabalhar. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem aí a Mais, né? A gente tem vários projetos. Eu falo que a Mais, ela é diferenciada. Porque a gente traz essa parte também do Mindset, né? Que é essa parte de realmente a pessoa acordar pra viver algo diferente. E linka muito com a saúde mental. Vai ao encontro aí, né? Tanto saúde mental com essa parte de poder da ação, poder da mente, que vocês trabalham bastante. Eu vi no seu Instagram, eu dei uma sapiada lá, seus vídeos, suas palestras. E acabar alinhando saúde mental. O psicólogo aí, o Gui, nós batemos um papo antes. O que que, né? A psicologia e o coach, assim, eles andam junto, tem uma treta. Como é que faz aqui? Deixar a nossa convidada, então, responder. É. Eu ia pedir a sua opinião depois da dela, pra depois ver a briga. É, legal. Não, eu acho que assim, tem tudo a ver. Eu acho que um ajuda o outro. A gente não é rival, né? Tanto que eu conheço muitas pessoas que se formaram comigo e eram psicólogas. Elas são psicólogas. Só que elas não misturam, né? Então, o psicólogo, ele tem uma outra visão sobre aquela pessoa. E o coach também, né? Então, a gente trabalha a mesma coisa, só que com outras coisas diferentes. Eu acho que um ajuda o outro. Os dois são importantes. E a gente não é rival. A gente é um aliado aí, pra ajudar as pessoas realmente a encontrar aí a melhor versão delas, né? Boa. Eu acho que cada um tem um espaço, né? Então, não é um e o outro, né? É os dois, né? Não só os dois, mas mais, né? Então, eu sou de uma abordagem que a gente chama holística, né? Onde a gente gosta de introduzir vários aspectos na qualidade de vida da pessoa, do paciente, do ser humano, enfim. E o coach tem a sua parcela nisso, né? A fisioterapia, a academia, o exercício físico, o personal, o terapeuta, o médico, né? Tudo cuidando com a melhor qualidade de vida da pessoa. Então, eu acho que tem um espaço. Você falou certinho. Não tem rivalidade. Não tem rivalidade? Essa era a minha pergunta. Não tem. Eu falei, vou fazer a pergunta pra um, depois pra outro, aí vai dar briga, eu deixo os dois se pegar aí nas palavras. Aí eu falei, vamos esperar a nossa convida responder. Se ela bater na psicologia, eu... Aí você rebate. Então, os dois estão bem alinhados. Tô brincando. Somos rival, não. Somos amigos, aliados aí. Parceiros, né? Com certeza. Como que você começou a fazer? Qual que surgiu a ideia? Falar, vou fazer esse curso, quero melhorar. Então, na verdade, tudo começou na pandemia, né? O ano passado, a gente já tinha academia, só que a gente tinha uma sociedade que tava acabando com a academia. Então, na verdade, acho que foi a nossa primeira crise. Acho que foi ainda maior do que a crise do Covid. Então, a gente começou a perder muito, muitas pessoas, assim, da academia, por autorresponsabilidade nossa também, porque foi alguma coisa, assim, que a gente não foi buscar o resultado daquelas pessoas. E aí eles começaram a vender algo que não tava de acordo, né? E como eu já era de lá há muito tempo, eu conheci o público. Então, quando eles começaram a falar, eu falava, não, mas isso não tá certo. E aí a gente deixou eles por um tempo tocando ali pra mostrar realmente o serviço. A gente deu o espaço. Só que chegou no momento, isso ainda sem o coach. Eu vou falar a Regininha, mas vocês vão entender o porquê. E aí, antes disso, eles começaram, ó, meu, um monte de alunos saindo, porque eles queriam aumentar o valor, mas não agregavam no serviço, tipo, não mudavam as coisas da academia. O Marco, ele trabalhava com auditor, né, auditoria externa. Então, ele não ficava aqui, ele ficava a maior parte da semana em lençóis paulistas e eu tocava academia daqui. E eu tenho duas crianças, uma de oito e uma de dois. E ainda tinha que segurar essa bronca lá, né. E aí eles começaram a fazer muitas coisas. Eu já tava totalmente acumulada de coisas, porque eu tinha que fazer a parte da administração e ficar na academia, vendas e tudo. E eu comecei a ver que eles estavam fazendo tudo errado. E eu falava, meu Deus, não é possível. Será que eles não percebem o que eles estão fazendo? E aí o caixa da academia começou a cair, começou a cair, começou a cair. Aí quando foi, acho que de novembro pra dezembro, eu falei, cara, não vai dar. Eu vou ter que tirar a regidinha da jaula. Tirar a regidinha. Aí foi quando eu fui e falei assim, ó, a partir de hoje você não mexe mais aqui. E aí foi quando começou a rivalidade, né. Aí veio a rivalidade. Porque aí eu falei assim, olha, eu já conheço, não tá funcionando. Vamos mudar, né. E eu e o Marco, a gente sempre foi, não deu certo, muda, não deu certo, muda. Mas vamos continuar no foco. A gente muda o caminho, mas não muda o nosso objetivo. E eles não tinham essa visão. Eles não... Por exemplo, assim, eu e o Marco, a gente gosta do que a gente faz. A gente gosta da academia, a gente treina, a gente tem uma noção. Eles não tinham. Então eu acho que ficava mais difícil deles entenderem a situação. E aí no meio daquela crise eu só reclamava. Eu era uma pessoa completamente reclamona. Era o dia inteiro reclamando. Só reclamando da vida? Só reclamando. E nada saindo pra ser resolvido. Era só reclamando. E aí eu comecei a ficar desesperada porque as coisas não funcionavam. E aí foi quando eu meti o pé. Eu falei, ó, acabou. Gatinha aqui, não. E ela era mais velha que eu, né. Imagina, uma baixinha. Falar assim, ó, não vai mexer não. Porque eu tinha uns nervinhos pesados. Você falando com quem? Com a outra sócia. Porque era um casal também, né. Eu falava assim pra ela, ó, aqui você não mexe mais. Não deu certo, amiga. Não dá. Não nessa calmeza, não. O negócio era pau. Aí foi quando começou. Aí eu falei assim pro Marco, ó, a partir de agora não dá mais. Eu vou correr atrás dos alunos que ela tirou. Vou atrás de cada um deles. Mas ela não mexe mais. E eles louco comigo, óbvio. Porque eu ficava lá. E a maioria do pessoal me conhecia. Pô, sete anos trabalhando lá embaixo. Lógico que o pessoal me conhecia, né. E aí foi quando eu comecei a entrar em muito conflito com eles, assim. Eles começaram a tirar totalmente a minha saúde mental. Se eu já não tinha, dali foi pior, assim, sabe. E aí foi quando a gente, em dezembro, eles foram viajar. E eu e o Marco trabalhando. E os caras viajando. Nem completou um ano de trabalho como dono. Tiraram fé. Cara, como assim? Falei, não, não é possível. É sério? Beleza, ok. Aí começou a janeiro. Antes da pandemia, isso. E aí foi quando a gente começou a retomar. As coisas começaram a subir. Começou a dar a funcionar. O pessoal começou a voltar. Porque viu que eu tava de volta ali nas vendas, na ação. E aí eles ficaram uns três meses sem ir. Aí eu falei, bom, três meses sem vir. Sem saber. E só querendo que recebesse o dinheirinho lá do ProLabore. Aí é demais, né? Aí é demais. Aí você deu uma chacoalhada, né? Aí teve um outro dia que ela apareceu lá. Eu vou voltar a mexer. Eu falei, oi? Não, você não vai voltar não mexer. Nem a pau. Aí ela pegou. Lembro que tinha um telefone dos consultores. Pegou o telefone e conheceu. Eu falei assim, me dá a senha. Ô, me dá o telefone. Você não trabalha aqui. Faz três meses que você não vem. Agora você quer pegar o telefone? Só porque agora você olhou lá na continha. Tinha uma treta. E viu que as coisas foram subindo. Você quer voltar? O que é isso? Não. E aí foi quando... Sua saúde mental não estava legal na época mesmo. Só pelo jeito que você está falando. Estava bem feio o negócio. Tanto que eu já cheguei a bater na mesa. Assim, não mexe mais aqui não. Era baixinha, mas o negócio era brava. Mas era brava. Sangue no Zóio. É, sangue no Zóio. Nordestina, né? Você é de que lugar? Do Piauí. Do Piauí. Só nasci lá, né? Mas o sangue... O sangue convém. Hoje, graças a Deus, graças ao coaching, eu consigo administrar. Porque foi uma das coisas que eu mais melhorei, assim. Porque eu era... Enquanto eu não quebrasse, eu não parava. Eu tinha que quebrar e bater em alguém. Putz... Enquanto eu não quebrasse, não batesse, eles estão rindo. E a pessoa olha pra mim e não vê isso, né? Até o Marco já apanhou. Ele vai brigar comigo que eu falei. Mas até ele já apanhou. Já deu um tapa no marido? Olha, Maria do Penho. Maria do Penho. Mas é, graças a Deus, assim. Eu vi o quanto isso me fez mal, assim. Através do coaching. Porque eu não tinha noção. Eu não tinha ciência do quanto isso me fazia mal. Mas eu vi que aquilo foi programado. Ele foi instalado na minha cabeça. Desce, era uma maneira de eu reagir. Então, enquanto eu não quebrasse tudo, eu não parava. Enquanto eu não desce... E eu batia em homem. Eu já batia em vários namorados da minha mãe. Quebrava a cara. Como assim? Sai na mão de verdade? Pulava portão pra pegar os caras e bater. Que isso? Loucona, velho. Loucona. Você acreditava? Não. Você tá falando. Eu acredito que você tá falando. Mas eu não consigo imaginar. Quem olhava pra mim, não imaginava. Você fazia luta na academia ainda? Não fazia. Eu fiz um tempo. Eu fiz um tempo. Mas eu fiz boxe muito tempo. O negócio era doido. O boxe foi antes do coach. Foi antes do coach. Que bom. E aí, como que você entrou no coach, então? Então, aí eu contei essa história só pra vocês entenderem o antes e o depois. Pra chegar. Pra chegar lá. E aí entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, a gente já tava meio que tentando se recuperar da primeira crise, que foi por conta dos sócios, né? E aí, foi quando o pessoal começou a ficar desesperado. Porque a gente não sabia. Porque foi realmente uma instabilidade, né? Como assim vai fechar tudo? E como é que funciona as contas pra pagar? E aí, todo mundo na pressão. Todo mundo desesperado. A gente ainda com eles. Eu falei, meu Deus. E agora? Olha, como é que a gente vai fazer? E aí, foi quando eu comecei a fazer um monte de curso no meio da pandemia. Uma época, na verdade, do começo pro meio, eu só assisti Netflix. Eu só assisti a série. Maratonou tudo. Só assisti a série. Acabou o catálogo lá da Netflix. Só assisti a série. Tipo assim, ó. Era quatro, cinco horas da manhã, eu tava assistindo série. Só que eu vi que aquilo não me agregava em nada. Foi tipo uma loucura. Eu passei um lixão primeiro nisso. E depois, do meio pro final, foi onde eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer, o negócio vai ficar feio. Mudaram o mindset. Mudaram o mindset. Exatamente. A galera fala. E aí, foi quando eu comecei a fazer um curso atrás do outro. Primeiro, eu comecei a fazer, acho que era do Sebrae, né? Comecei a fazer um monte de curso do Sebrae. Tudo que tinha lá, eu fazia. Todo dia eu fazia um, era um certificado. Pum, fazia, fazia, fazia. E aí, eu já tinha ouvido falar do coaching. Mas, não fazia ideia do que que era. E teve um dia antes, que a gente fez uma reunião com todo mundo, e a gente começou a ver várias pessoas falando sobre o que elas queriam na vida. E ali, me subiu uma anteninha, né? Eu até falei pro Marco, falei assim, cara, eu queria trabalhar com algo que realmente ajudasse as pessoas a viver ali o que elas tanto querem na vida, né? Mas eu não sabia o que que era. E aí, foi quando eu entrei numa... Tava aparecendo aquele monte de coisa de maratona na internet. Tava começando aquelas coisas doidas de curso, de... Sabe? De workshop. E aí, eu entrei num workshop de uma psicóloga, psicanalista e coach. Que era formada pela Febra Cis. E, cara, aquela mulher, quando ela falou comigo, eu falei, caramba, lá... Eu senti que foi pra mim, né? Mas tava gravado lá. Eu falei, faz sentido. Deixa eu me entender como é que funciona isso. E aí, eu comecei a entender o que várias coisas que haviam acontecido na minha vida até aquele momento, era por conta das coisas que eu tinha gravado na minha cabeça, né? De coisas que eu já carregava há muito tempo e que eu não tinha noção. O quanto aquilo me atrapalhava. Não sei se é certo falar isso, mas tava no inconsciente, no subconsciente, é isso? É, é como se fosse um chip, né? A gente é como se fosse programado pra viver de novo, repetir o mesmo padrão dos nossos pais, os nossos, né? E eu vivi aquilo e tava tudo bem. Pra mim... Pra você, tava normal. Ok, eu não tinha essa consciência, né? Uma percepção, né? Não tinha, não tinha nenhuma. Aí, quando eu falei assim, cara, vi lá, conheci o Paulo. Ele tava fazendo uma série de lives e o cara era pau! Era na quadra, assim, o Paulo Vieira. Paulo Vieira, tá. Que é o coach também, sensacional. Ele é bem conhecido. Eu admiro demais, hein? E ele é muito direto, assim, ele vai na veia da pessoa, sabe? Não tem... Ele é o que fala, yes, yes, yes. É, isso mesmo. Ah, isso é legal. E ele não tem muita historinha, não. Ele vai na veia e quando ele começou a falar, eu falava assim, caraca, não faz sentido o que ele tá falando. Eu quero saber. E ele nem tinha falado na época do... Porque ele tem a Febra Assis, que é dele, né? E aí, eu fui procurar. Antes de eu me formar, eu falei assim, deixa eu procurar aqui quais tem. Comecei a procurar várias, várias e várias. E aí, tinha a IBC, tinha várias lá. Só que a Febra Assis foi a que mais eu vi que entregavam mais horas e que falavam de várias coisas. E outra, eu me conectei com o Paulo. Eu falei, cara, eu gosto do que ele ensina, eu gosto do jeito que ele fala. A linguagem dele tava de acordo com a sua. E aí veio, né? E aí veio. Era caro, caro o curso. Eu não tinha... Eu não tinha cartão pra passar o valor do curso, porque era um absurdo. Era bem caro. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia pagar um curso no valor que a gente pagou. E quem tinha era o Marco. Cartão de crédito, um limite alto. Aí eu fiquei, ó. Quero fazer, quero fazer. E até então, eu nunca tinha decidido na minha vida pagar uma coisa assim. Eu nunca fui tão decisiva. Ah, não quero. Ah, tá bom, deixa pra lá então. Então, eu sempre deixava pra lá e não fazia, sabe? Sim. E dessa vez, eu queria. Cara, não tinha ninguém que tirasse da minha cabeça aquilo que eu queria fazer. Foi a primeira vez que eu tomei uma decisão, assim, firme, sabe? Em relação a mim. E aí, fiquei duas semanas no pé dele. E ele, não, pelo amor de Deus. Você vai fazer administração. É muito caro. Você é louca. Vai virar coach agora, do nada, assim. E eu fiquei duas semanas no pé dele. Rolava o preconceito. Lógico. Até eu, no começo, eu tinha. E aí, ele falava assim, não, tá louca. Vai fazer outra coisa. Dez conto, um curso é louca. No meio da pandemia ainda, que tem que fechar as torneiras. E eu falava assim, olha, se você não me arrumar o cartão, eu vou dar um jeito de comprar esse curso. Caramba, o cara comeu somente. O Paulo Contina, como que é? O Paulo Vieira. Cara, e eu sabia que tinha algo ali preparado pra mim. Você vê como o negócio é doido. Eu falava, eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso. E eu fiquei duas semanas no pé dele. Ele lá de me dar o cartão. Chegou no último dia, a consultora Andréa falou assim, Rê, hoje é o último dia. O curso começa semana que vem. E aí, era online ainda, né? Eu falei, hoje é o último dia. Você vai me dar o cartão? Porque se você não me der, eu vou dar um jeito de arrumar o dinheiro ou o cartão e eu vou fazer o curso. E aí, ele viu que não tinha mais coisa. Ele falou, não, então tá bom. Vai, toma o cartão logo. Paga logo. Não tem mais jeito. Só que aí, eu fiz o curso. O curso era bem intenso, assim, bem exaustivo. São em dois módulos, né? 100% online. Foi 100% online, mas depois eu fiz 100% presencial. Eu fiz os dois módulos. E aí, eu fiz. E aí, quando eu já entrei no online, ele já viu que eu já saí diferente. Que legal. Porque, cara, foi algo, assim, realmente transformador na minha vida. Quando eu entrei, eu entrei não pra ser coach, não pra ser profissional coach. Eu entrei pra realmente trazer uma metodologia diferente pra minha empresa. pra gente sair daquilo e eu me conhecer, saber o que eu queria também, porque eu não sabia até então. Se você me perguntasse, Regina, o que você queria daqui a 5 anos? Eu ia lá saber. Sei lá. Não tinha metas a curto, lendo, no prazo. Eu era uma pessoa que não acreditava em metas. Deixa eu só fazer uma pergunta pra você nesse parêntese aí da sua história. Você acha que o brasileiro, no geral, é um povo sem perspectiva em relação ao futuro, por exemplo? Eu acho. Eu acho. Tipo, olha, se a gente trouxer, acho que, 10 brasileiros aqui na sala e perguntar, cara, você sabe o que você quer ser daqui a 5 anos? Você acha que quantos responderiam? Se você perguntasse pra uma pessoa, o que você quer daqui a 5 anos? A pessoa vai olhar pra você e vai falar assim, sucesso. Aí você fala, beleza, sucesso. Mas o que é sucesso pra você? Ninguém vai saber te responder. Porque eles acham que sucesso, às vezes, tá numa coisa. Num celular. E pra outras, sucesso é você ter qualidade do que você faz. É você viver com o que você trabalha, gostando daquilo que você faz. Mas objetivo, claro, não tem. Porque eu cheguei lá, sim. Eu também não tinha. Tanto que quando eu vejo hoje as pessoas que chegam no curso, eu pergunto também a esse bac, a pessoa fica assim, ó. Eu começo a fazer o curso e as pessoas ficam assim, eu pareço que elas estão anestesiadas. Eu falo, gente, vocês estão vivas? Tá acontecendo alguma coisa? Vocês estão passando mal? Porque o impacto é tão grande, porque realmente vai trazer essa consciência de como você tá vivendo. E foi isso que o curso me trouxe. Tipo assim, como é que você, de fato, tá vivendo a sua vida? E 2% da população param pra fazer essa análise. Ah, eu vou parar aqui, deixa eu ver se eu tô sendo uma boa mãe. Deixa eu parar aqui pra ver se eu tô sendo uma boa esposa. Deixa eu parar aqui pra ver se eu tô sendo uma boa empresária. Por quê? Porque se você não tem visão e clareza de como você tá vivendo, cara, onde você vai arrumar? Como é que você vai ajustar uma coisa que você não sabe? Vai deixando a vida levar e... É aquela música, né? Deixa a vida me levar. Deixa eu levar então, vamos ver onde vai dar. Porque é assim que as pessoas vivem, sabe? Tipo, eu vou sobreviver. Eu sobrevivia. Só que assim, a partir do momento que você fala assim, cara, peraí, é só uma vez que eu vou viver aqui. Hoje é hoje, amanhã já é um outro dia. Então, já que é pra eu tomar decisões diferentes, fazer algo diferente, isso que eu faço agora. As pessoas deixam muito pra depois aquilo que eu posso fazer agora. Eu vou amar depois, mas eu tenho que amar agora. Então, assim, quando isso apareceu na minha cabeça aqui, eu fiz assim... Falei, caraca, eu preciso arrumar muita cagada. Tudo isso durante o curso? Durante o curso. Tá. Porque eu realmente entrei no processo. Uma imersão, né? Cara, eu entrei. Até hoje eu vivo no processo, porque a vida, ela é um processo. E todos os dias a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Existem duas pessoas que não mudam. Aquelas que acham que já sabem de tudo. E aquelas que se vitimizam por tudo. Então, são esses dois tipos de pessoas que não vão mudar. Agora, a partir do momento que eu reconheço que eu preciso mudar, igual eu falei, tem... Porque quando você para pra analisar o que você tá fazendo, cara, dói. E dói. E deixa doer, porque é isso que vai mudar. Quando você tá na praia, você corre quando a areia tá quente ou quando a areia tá fria? Quando a areia tá quente. Porque você tem noção ali do negócio que você precisa mudar, você precisa se movimentar. E na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Então, quando eu criei consciência do que eu precisava melhor, eu falei assim, caraca, que cagada. Preciso mudar isso. Eu preciso arrumar o que não tá legal. E aí foi quando eu comecei automaticamente em mim. Cara, eu acho que eu li mais de 40 livros do meio da pandemia até o final de dezembro. Um atrás do outro. Desencarnou do Netflix. Cara, eu falei, acabou. Acabou. É aquilo. Treine até se tornar. As pessoas reclamam muito de oportunidades. Mas às vezes aparece oportunidade e elas não estão preparadas pra elas. Pra recebê-las. Então, se prepare todos os dias. Treine todos os dias até você se tornar quem você quer. Até você querer ter algo mais ali na sua vida. Então, é treinar. É você se preparar todos os dias. Não precisa ser muito. Tem gente que estuda o dia inteiro. Não é isso. Mas você para ali um momento. Lê um livro que vai te abrir o pensamento. Porque o livro vai trabalhar o seu pensamento. A maneira como você lida com isso. Inclusive, a gente falou de índice. Não vou nem falar o índice do brasileiro. O quanto que o brasileiro lê. É um negócio absurdo em termos de livro. Eu vi uma pesquisa recentemente que eu fiquei... Cara, o brasileiro realmente não tem esse hábito. Não foi gerado na nossa cultura isso, né? Ô Regina, aproveitando esse gancho que você está falando. Você falou um pouco sobre procrastinação, né? Da gente sempre procrastinar as coisas. Acho que esse é um outro aspecto do brasileiro. Que a gente precisa, às vezes, na marra desenvolver isso, né? Que a gente é um povo que procrastina muito, né? Sim. Acho que a rotina, né, Rafa? Do dia a dia. A São Paulo, você pega a... Você não vai tendo tempo pra pensar pra fazer essa pausa. Essa análise, essa auto-reflexão. Cara, eu tenho sido um bom filho. Tenho sido uma boa mãe. Então, acho que essa rotina vai engolindo. E a gente vai procrastinando as decisões que precisa ter, né? Sim, sim. Então, tem... Eu receio paciente que está no trabalho desgostoso. E não querendo estar naquele trabalho, né? E eu pergunto. Mas quanto tempo você está nesse trabalho? Ah, já fazem oito anos. Mas está oito anos num trabalho que você não gosta. E passando raiva todos os dias. Mas por que não tem uma decisão de sair? Procura outro lugar, né? É que aí vem as historinhas, né? As historinhas que a gente vai se alimentando pra não tomar decisões. E a auto-responsabilidade também. Então, quando eu jogo a culpa no outro, significa que eu não preciso mudar. Você terceiriza a culpa e... Você não precisa mudar. Ah, a culpa é do presidente. Então, se a culpa é dele, eu não tenho que fazer nada. Ah, a culpa é da sociedade. Então, é a sociedade, eu não preciso fazer nada. Não, cara. Começa por você. As pessoas estão sempre esperando os outros, sendo que o primeiro passo... Quem tem que dar são elas. A minha vida mudou a partir do momento que eu decidi mudar. Que eu decidi olhar pra mim e falar assim, filha, vamos, levanta, vamos agir, vamos fazer alguma coisa. Não esperar outra pessoa. A partir do momento que eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Tanto que eu entrei nessa imersão. E aí, foi quando o meu pensamento começou a mudar. Eu comecei a ler um livro atrás do outro. Minha avó me ligava, tô lendo. Minha avó me ligava, tô... Tá louca? É isso que eu ia te perguntar. Ficou louca? Seus familiares estranharam, se a sua mudança arrepentina... Não, minha mãe me ligava e falava, agora ficou louca. Agora ficou doida de vez. Eu falei, aí eu falei assim, deixa eu ficar doida. Se for por um motivo, eu vou ficar doida mesmo, eu falava, né? Mas porque realmente, tipo assim, era livro, chega em casa, o Marco falou assim, de novo? Você começou a comprar vários livros. Mais livro? Você tá louca? Eu falava, meu, eu preciso ler. Porque a gente tem um TCC pra entregar e tem uma fila de livro que você tem que ler. E aí eu comecei a ler um livro atrás do outro e fazia um monte de coisa. E aí entrei. E aí foi quando eu tive uma ideia, no meio da pandemia, de fazer um desafio. Um desafio que eles chamam a Mente e Livre Corpo Saudável. Que era 30 dias, nutricionista, coach e acompanhamento de professor. Tudo pra fazer em casa. E durante várias, várias, as edições do desafio, a gente teve várias pessoas que chegaram com depressão. Com autoestima lá embaixo, porque a pandemia veio, acabou com todo mundo. E, cara, a gente viu o quanto aquilo fez sentido pra vida das pessoas. E os primeiros a gente nem cobrou. A gente fez realmente algo pra entender como é que funcionava. E quando eu cheguei com essa ideia do desafio, eu cheguei muito animada. Porque eu já tava com outra mentalidade, né? Então eu cheguei na academia. Já virada a chave. Gente, vamos fazer um desafio. Aí os professores olharam pra minha cara. Falei, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí eu falo, virou pastora agora? Virou pastora. Tipo, olha como a nossa mentalidade, ela tá tão programada pro negativo. A pessoa chegou com uma nova mentalidade de falando, vai dar certo, vamos fazer acontecer. Se não der certo, a gente tenta de novo. Ninguém acredita. A pessoa riram da minha cara. Colaboradores riram da minha cara. Falei, você tá louca, virou pastora agora? E foi, e foi. Tipo assim, tanto que esses dias caiu essa ficha pra mim de novo. Eu falei assim, caraca. A gente tá tão programado pra não dar certo, que quando vem uma pessoa e coloca algo diferente pra você, a pessoa fala assim, ah, trouxa, palhaça, até parece que vai dar certo. E tanto que foi um desafio que deu certo. Tanto que a gente tá até pensando em voltar ele de novo. Fazer uma segunda edição. Porque, cara, deu muito certo, assim. Foram muitas pessoas que saíram ali da zona de conforto, dentro da própria casa, naquele auê que tava, né? E começaram a mudar a forma como elas pensavam, a forma como elas estavam fazendo na casa delas, se alimentar melhor, fazer atividade, trazer um pouco dessa coisa positiva, né? Então, ali foi o primeiro passo. A galera já siga a Regina no Instagram pra participar desse desafio, se tiver mais pra frente aí. Regina, tá, arroba Regina Caroline, com K e E no final. Depois eu não vou deixar embaixo também. Depois vocês colocam aí. Então, mas cara, esse foi o primeiro passo. E aí foi quando eu falei pro Marco, eu vi várias academias sumindo. Sumindo, sumindo, não aparecia. Tudo fechado, os alunos desesperados, vários cancelamentos. Falei assim, vamos fazer aula online. Não sei como. Vamos fazer. Não faz ideia. Vamos fazer. Vamos se virando. E é isso. Dá o primeiro passo e depois você vai aprendendo como vai funcionando. Tanto que, o que que acontece? Ali na academia, a gente é perto de uma faculdade. Então, todos os alunos que a gente tinha eram da faculdade. Quando entrou na pandemia, opa, e agora? Cancelamento. Pessoal não vai pra faculdade, não sabe quando vai voltar. Muitos cancelaram a faculdade, né? Trancaram, enfim. E aí, agora? O que que a gente vai fazer? Isso aqui tem uma regrinha básica, né? 10% que a gente já ouviu dessa. 10 barra 90. 10% é o que me acontece. E 90% é o que eu decido sobre o que me acontece. Quais são as ações que eu vou tomar pra tomar uma decisão, pra ver o que eu posso fazer. E foi mais ou menos isso que a gente fez. Vamos fazer aula. A gente não tava financeiramente ganhando nada. Vamos fazer aula de graça pra todo mundo. Fizemos aula. Cara, um monte, assim, ao vivo. Era todo dia. O que que aconteceu? O pessoal da região começou a seguir as nossas aulas. Entrava, entrava, entrava. Tinha redes de academia muito maiores, que não tinha a quantidade de pessoas que a gente tinha na live. E a gente tinha bem menos, assim. Fizemos ações no meio da pandemia de recadar alimentos pra ajudar outras pessoas, drive-thru na academia. Fizemos várias ações, assim, pra ajudar, pra colaborar. Quando a gente voltou, a mentalidade já tava diferente, certo? Já era outra. Já dava pra entender. Porque eu já sabia o que eu queria. Então a gente sentou e falou assim, cara, o que que a gente quer? É isso? Então, vamos. Porque é isso, é você ter noção do que você realmente quer pra sua vida, né? É você olhar pra lá e falar assim, cara, é isso que eu quero. E montar uma estratégia pra chegar lá. Muitas pessoas, no meio do caminho, vão falar que isso não é pra você. Que não vai dar certo. Que você é louco. Porque elas também estão falando sobre quem? Sobre elas. Quando uma pessoa chega pra você e fala algo pra você, ela não tá falando sobre você. Ela tá falando sobre elas. Sobre o que elas acham. Então eu comecei a me blindar. No começo eu tinha essas rixas de, ah, coach. Né? Coach. Só que, cara, eu vi o quanto isso fez coisas na minha vida que há muito tempo não fazia. Eu ia perguntar isso. Não só da parte financeira, vai. O que que mais mudou na parte de... Você falou que ficava Netflix o dia inteiro, tava meio largadona, assim. A parte de saúde mental lá embaixo. Não sei se mexe a autoestima também. Ó, bastante. O curso em si, ele ajudou tanto na parte pessoal como em que mais áreas da sua vida? Quais mais áreas? Ah, em tudo, né? Porque eu comecei a olhar pra dentro. Então eu comecei a ver o que eu teria que mudar. Né? Uma das coisas que eu tinha é que eu era uma pessoa muito fria. Eu fui... A minha família, eles davam amor em coisas que faziam. E não em abraço, em beijo, em falar o quanto é importante. Eu não tinha isso. Então eu reprogramava, né? Eu repetia aquilo que foi feito comigo. Só que muitas das vezes eu não conseguia falar eu te amo, por exemplo, pra minha filha. Era muito difícil falar eu te amo pra qualquer pessoa. Eu tinha que, tipo, me desafiar. Porque eu não conseguia. Eu, tipo, era... Sabe? Eu que tinha criado uma casa com armadura. Então com essa armadura eu não poderia mostrar que eu era vulnerável e falar eu te amo, eu não sei o quê. Era muito difícil. Tanto por conta de outro relacionamento que eu tive. Né? Que foi um relacionamento que eu tive que trabalhar muito também, assim. Eu tive que construir muito depois uma identidade de quem eu era. Porque eu não sabia quem eu era. Então eu aceitava o que os outros falavam que eu era. Então eu passei muito tempo da minha vida aceitando o que os outros falavam sem me questionar e perguntar quem sou eu. Que é uma pergunta que eu faço pras pessoas que sentam pra fazer sessão comigo. A primeira pergunta é quem é você? E as pessoas me falam o que elas têm. E quem elas são, tipo, de profissional. Mas não quem são elas de verdade. O que tá na identidade delas. Que é o pessoal mesmo, o íntimo. Quem é você? Quem é você? Né? Então há muito tempo eu não tinha essa autoestima. Eu ficava sempre com medo. Eu comecei a perceber durante aí vários processos, né? O quanto eu tinha que trabalhar isso dentro de mim. Porque eu era uma pessoa fria. Eu não... Eu era muito... Sempre fui muito bem comunicativa. Falava com todo mundo. Mas... Mas ela nervosa. Dá uma surra no namorado da mãe, pô. Pauleira. Mas foi... Você começar a identificar o porquê. E eu comecei a me apaixonar por isso. Tipo, o porquê desse comportamento. Sabe? O porquê desse estresse. Você vê pessoas que são calmas. E sabem administrar ali a situação. E porquê tem pessoas que querem quebrar tudo. Igual a Regininha tá na aljaula. Mas se eu abrir a aljaula, ela volta. A Regininha? Eu falo Regininha porque é verdade. Porque a vida, ela é um processo. Não abra ela aqui. Não abra. Olha, até para a galera que tá só no... Tá pelo Spotify. Dá uma olhada no YouTube. Pra vocês verem a Regininha. A Regininha. A Regininha é normal, né? A Regininha... Se ela sair daqui, ela vai quebrar a sala inteira. Não vou quebrar não. E essa daí já tá bem controlada. Mas é isso, entendeu? Então eu comecei a me apaixonar por quê? Por quê? Por que essas ações, né? E aí eu comecei a identificar que a maioria delas são construídas lá na infância. Por repetir várias vezes as ações, os acontecimentos. Ou por grande e forte impacto emocional. E durante a minha infância foi algo muito difícil. Porque eu vi muito meu pai batendo na minha mãe. Então eu criei a carcaça de não vou depender de homem nenhum. Só que esse não vou depender fez com que eu não me abrisse e não me permitisse 100%. E eu deixava de viver algo que era muito melhor. Eu vivia pela metade. E muito tempo, naquele outro relacionamento, eu sofri muito. Porque eu fui traída diversas vezes. Só que eu tampava o sol com a peneira, só a Bia. Só que eu precisava continuar sentindo a mesma química. Eu falo muito sobre isso, né? Então você gerou lá uma memória lá no passado. Que reprogramou aquilo ali, deixou programado. E aquela memória, ela teve os sentimentos, né? O sentimento que gerou o quê? Uma química no corpo. Eu acho que você já entende mais ou menos o que eu tô falando. E essa química, ela andou comigo. O sentimento, ele tem o poder de liberar alguma substância, não sei, no organismo, é isso? Exatamente. E aí o que acontece? Eu buscava por abandono e rejeição. Aí você buscava carinho em outra... Não, eu não queria. Eu buscava ao contrário. É louco. É. É louco, não é? Você passou pelo abandono e rejeição... É louco. E buscou e buscava repetir a parada. E buscava repetir isso. Porque era uma química que já estava programada dentro de mim. Tá. Então, por isso que as pessoas falam assim... Ah, a química não bateu. É lógico, com certeza. Você pode ter certeza que não bateu mesmo. Tem total sentido. Porque realmente é aquilo que a pessoa vive dentro dela. É aquilo que foi tão programado e repetido dentro dela, que é aquilo que ela procura. É aquilo que ela vai procurar. Então, ela vai se conectar com pessoas que despertem exatamente os mesmos sentimentos. É louco. É louco. Quando caiu essa fecha, eu falei... Que droga. Que loucura. Pra você ter ideia, quando eu conheci o Marco... O Marco, ele era... Ele sempre foi muito carinhoso. E eu achava loucura. Falava assim... Louco, né? Doido, porque... Pra mim, não fazia sentido. Porque eu precisava sentir o outro lado da moeda e não esse. Talvez porque você não tinha isso. Exatamente. Então, eu buscava pessoas que iriam me despertar exatamente o que eu fui. O que eu fui ensinada. O que eu aprendi. E não o que eu queria. Então, eu buscava por isso. E a maioria das pessoas, elas buscam por isso o tempo inteiro. Elas buscam sentir exatamente a mesma coisa. Não algo diferente. Tanto que as pessoas falam assim... Nossa, eu troco de namorado, mas o problema continua... E vai continuar, porque o problema é você. Só dentro de você. É você. É você que tem que mudar, ressignificar o sentimento. E fala assim... Cara, não, peraí. Não é pra mim isso aqui. Eu preciso viver algo novo. Algo diferente. Então, é uma busca constante. Você vai estar... Cada dia, você vai aprendendo realmente ali o que você ainda precisa alinhar. Certo. Que legal. É... Você faz o seu... Vamos conversar um pouco agora do... Do... O poder da ação, né? Isso. Que é o tema... A temática do seu... Do curso. Do seu curso, né? Fala um pouco pra gente. Dá um pitaco desse... Do que você quer dizer com o poder da ação. O que é isso? Como que isso funciona? O poder da ação, ele é baseado no best-seller do Paulo, né? Que é o livro O Poder da Ação. Eu sou uma das ministrantes dele. E cara, ele aborda tanta coisa. Esse final de semana eu tive a terceira turma. E é assim, fantástico. Porque ele realmente faz essa pessoa parar ali. São dois dias de curso. São 16 horas de curso. É... Super puxado. É, o curso... Pra sair outra pessoa, né? Ou entra pra sair diferente, ou nem senta pra começar. Porque é o que eu falo pra cada uma das pessoas que entra. É o terceiro módulo, é isso? Hã? É a terceira turma que você falou seria o quê? É o terceiro módulo ou não? Não, é... São turmas mesmo. Eu vou fechando as turmas e vou aplicando o mesmo curso. Mas cada um não sai igual. Eu tava conversando. Cara, cada... Parece que cada... Em cada turma que eu entro, parece que algo faz eu falar sobre algo mais, sabe? Certo. Por exemplo, no segundo eu falei bastante sobre vícios emocionais. E no terceiro eu falei muito sobre arrogância. Sobre prepotência. E foi uma coisa que eu bati assim, muito. Eu falei, gente, mas por que será? Deixa eu falar, né? Tá vindo? Deixa eu falar. Uma coisa que eu falo pras pessoas que entram no curso é... Vocês não chegaram aqui por acaso. Eu não acredito num acaso. Eu acredito que sempre tem algo muito bom ali pra acontecer. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Hoje eu acredito muito nisso. Mas o que eu falo pra elas no domingo, pra eles que entram é... Vocês não estão aqui por acaso. Mas vocês decidem sair daqui por acaso. Então vocês decidem pegar tudo que vocês aprenderam durante dois dias de jogar no lixo. Ou vocês decidem sair daqui de uma nova mentalidade, uma nova versão e um novo olhar sobre a vida de vocês. Porque a casa que vocês vão voltar são as mesmas. As ruas serão as mesmas. As pessoas serão as mesmas. Mas só você vai permitir ser o mesmo ou não. Aí que tal a pega. As pessoas. As pessoas são as mesmas. E às vezes você quer fazer uma parada diferente. E você volta pro lugar e tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então acho que tem que ter uma cabeça muito boa e muita determinação, igual você tá falando. Porque senão você acaba se contaminando. Porque rola isso. Você tá num ambiente, sei lá, um ambiente tóxico. Que tá falando muito... Fala-se muito hoje em dia. Só que a região, a região não, perdão. As pessoas que você se relaciona, eu acredito que conta muito também. E como você faz pra... Igual falaram, você virou pastora. Você volta sem se achar o chato do negócio. Mas conseguir passar essa alegria, essa energia pros outros. Uma das coisas que até o Marco mesmo falava, que a gente começou a perceber que começou essa rixa comigo. Agora ela lascou. Agora ela vai dominar o mundo. Mais ou menos isso. O que ele falou que até hoje eu levo assim comigo. Se você for abrir sua boca pra falar sobre isso, fale pra quem quer receber. Quem você viu que não quer receber, você faz. Então, automaticamente... O famoso não joga e perola aos porcos, né? Então, automaticamente, eu comecei a reciclar muitas coisas que eu falava. Então, por exemplo, hoje as pessoas me procuram pra perguntar ou pra se informar sobre algo. E aí eu começo a falar, porque a pessoa vê, quando eu começo a falar, eu não paro. Porque eu gosto. Eu realmente fez sentido pra mim. Eu vejo o quanto isso muda, sabe? E aí eu comecei a reciclar. E automaticamente essas pessoas, elas começaram o quê? A sair de perto de mim. Sem eu fazer nada. Por você afastando automaticamente. Porque não batia. Não era mais a mesma sincronia. A energia já não era mais a mesma. E eu mesmo já não queria estar lá. Então, eu falava assim, ah, esse assunto aqui não faz sentido pra mim. Então, eu iria buscar outras coisas. Tanto que muitas pessoas eu conheci. Eu trouxe, né? Pro meu contágio social. Porque o contágio social é algo muito importante. Hoje eu aprendi muito sobre isso, mas era uma coisa que eu também não sabia reciclar. Porque é contágio social. É. Porque são as pessoas que você se conecta, as pessoas que você fala. É muito importante. Ah, mas, por exemplo, a pessoa tá dentro de casa. Se blinde. Cada vez mais. Sabe? Uma coisa que eu até fiz ontem, né? Que eu falei pro Marco. Não é sobre ela. É sobre quem eu sou agora. Então, tipo assim, muitas pessoas falam assim, ah, mas ele não merece que eu trato ele bem. Mas não é sobre ele. É sobre quem você é. E se eu sou uma pessoa boa, e se eu sou uma pessoa que carrego algo melhor, eu vou ser aquilo que eu sou todos os dias. Por mais que ele não mereça, eu vou continuar dando o meio melhor. Porque eu sou assim agora. Então, é começar a fazer essa reciclagem, sabe? Sabe? Começar a observar com quem que você tá andando. Pra quem você tá contando as coisas que são importantes pra você. Reciclagem de pessoas, no caso. É duro, mas foi algo que fez total sentido, assim, pra mim. Hoje eu vejo o quanto as pessoas que chegam perto de mim me ajudam a evoluir. Então, elas têm o mesmo pensamento, me ajudam a continuar nesse crescimento. E as que não têm, ou elas vão grudar pra querer esse conhecimento, ou elas vão sair. Porque são as duas turminhas que eu falei pra vocês, ou acham que já sabem de tudo, ou a vitimização já faz tão parte da vida delas que pra elas é da cega. Exato. E esse poder da ação, né? O que que você, quando usa isso no seu curso, o que que você tá querendo dizer? O poder da ação, no sentido das ações que nós tomamos? Isso também. De ações que a gente toma durante todos os dias, né? A gente fala também sobre comunicação. Porque é uma coisa que a gente tem aí como uma arma poderosa, só que a gente fala tudo. E ao mesmo tempo não tá falando nada, né? Então, a gente, várias estratégias, ferramentas também, a gente passa os dois dias fazendo uma ferramenta atrás da outra. Cara, é, tem que viver. É, o negócio é, assim, eu saio transformada toda vez que eu faço. Imagina quem tá lá pela primeira vez. Então, assim, a pessoa, ela começa realmente a identificar o que que ela nasceu pra viver. O que que ela nasceu pra ser. Porque, às vezes, a gente foi colocado tanto rótulos. A gente foi, eu falo sobre, no curso eu falo muito sobre capas, né? Se a gente olha pra uma criança, a gente olha pra ela e vê o quanto ela é perfeita. Se você briga com ela, daqui a pouco ela tá te beijando, né? Se você fala qualquer coisa, ela vai, ela vai, meu, cara, é um ensinamento. Quando você olhar pra criança, você aprende. Porque você olha e ela vai, tá nem aí se você brigou ou não, ela vai voltar pra falar com você. Ela veste a capa do super-homem, ela vira a Moana, porque as minhas filhas viram a Moana, né? Viram a Moana, viram as princesas e viram de verdade. Tipo assim, tá nem aí se alguém vai rir. Cara, e elas vestem o papel. E eu falo, eu acredito muito que a gente nasceu pra viver uma vida abundante. E quando a gente fala em abundante, as pessoas acham que é somente o dinheiro. Só grana, já pensa no financeiro. Mas não, abundante é tudo. É a qualidade de como você vive a sua vida. Eu penso que a abundância, ela é um copo cheio, que ela transborda. E quando você transborda dentro daquilo que você é, você transborda na vida das outras pessoas que vivem com você. Então você olhando pra criança, ela nasceu pra dar certo. Ela nasceu pra ter tudo que ela quer. Só que quando a gente vai crescendo, a gente vai se colocando capas. Então a gente vai ouvindo coisas, seu burro, burro, coloquei uma capa. Incompetente, pluf, você vai colocando, seu idiota. E você vai se corrotulando. E aí quando você chega na sua fase adulta, você não sabe quem você é. Por quê? Porque você colocou tantos rótulos, tantas capas, tantas camadas de cebola, que a pessoa não sabe mais se identificar. Ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela tá ali pra fazer, ela não sabe quem ela é. E ela não sabe como que ela pode usar o 100% dela. Então na verdade o curso ele começa o que? Tirar essas capas. E deve ter amarras aí, capas, né? Amarras não, capas de infância. Porque é embaçado assim, se você xingar uma criança e tal, ela não entende e absorve. Aí vai guardando, guardando, guardando. E não por culpa. De provar, eu sou um idiota mesmo, eu sou um burro. Meu pai me falou, meu tio me falou lá atrás e eu sou. Só que como é que você vai explicar isso pra uma criança? Eu acho que todo mundo passa por esse processo. É o significado, né? Na verdade não foi o que aconteceu, mas sim o que aquela criança sentiu, que guardou. É tipo o Divertidamente, vocês já assistiram o Divertidamente? Não. É tipo aquela bolinha, né? Registrei uma memória, entrou. Então são os sentimentos. Então vai chegar momentos na sua vida que você vai travar, porque você vai ouvir uma vozinha no teu ouvido falando, tá vendo? Eu falei pra você que não ia dar certo. Por quê? Tá tão encapsulado isso, que você fala, cara, é, eu sou um bosta mesmo, não dou certo. Não é pra mim. E que na psicologia a gente chama das crenças limitantes e dos bloqueios mentais, que é o mesmo nome que usa no coach também, né? É, crenças limitantes e dos bloqueios, que é exatamente esses. E a maioria das pessoas, elas param nisso. Tipo, qualquer coisa que você quer ter na sua vida, se você não conseguir, você pode ter certeza que é por conta que tá algo bloqueando. Então o coach, ele ajuda você a identificar o que que tá acontecendo, o que que não tá fluindo. E dá pra aliar com a terapia, né? Dá, com certeza. A psicologia e o coach não são inimigos, igual muita gente prega. São amigos, aliados. Dá pra fazer o coach e manter a terapia. Tem pessoas que fazem tudo. Exato. E dá super certo. Exato. Que é uma outra perspectiva muito legal, né? Sim, sim. E é interessante isso aí que você tá falando de colar rótulos, né? Como a gente, às vezes, a gente se torna, né? Aquelas coisas que nós permitimos que acontecem com a gente também, né? Então, a gente tem a capacidade, por exemplo, do Rafa me chamar de burro e eu ou internalizar aquela fala dele, né? Ou não. Ou que, acho que até no coach fala sobre mente blindada, né? Eu acho que usa esse nome. Então, a gente acaba se tornando aquilo que a gente permite. Eu permiti isso, me permiti aquilo, me permiti aquilo, né? E a gente, às vezes, vai grudando algumas coisas em nós e no inconsciente a gente vai crescendo, vai se comportando daquela maneira por conta daquilo ali, né? Mas a gente tem essa capacidade, né? Sim. Esse poder da evitação ou dessa... De não permitir, né? Isso. Mas que precisa ser desenvolvido, né? Que precisa ser treinado, que precisa ser... Diariamente. Colocado, né? Em análise também, né? Exato. Funciona bastante. Que é isso, né? Porque você cria consciência. Então, quando você cria consciência, você começa a ver quais foram as capas, né? Então, o curso, ele te ajuda a abrir e identificar onde foi que você guardou tanta capa. Por exemplo, uma vez eu fui deixada na escola. Minha mãe se atrasou e... No meu sentimento, na minha, né? No meu sentimento ali, eu gerei o quê? Um abandono. Putz, esqueceram de mim. Só de ser esquecido um pouquinho? Não sou importante... É. Até isso. Um simples detalhe faz com que essa criança cresça e tudo que ela for fazer, que ela estiver chegando próximo de algo que ela queira, ela volte. Sabe aquelas pessoas que começam e param na metade? Não sei. Estão sempre se jogando rio, mas no final das contas elas não conseguem chegar onde elas querem. Então, começa um livro, para na metade. Começa um curso, para na metade. Não sabe o que é para uma faculdade, para outra. Isso é crença de merecimento. Por quê? Algo lá atrás aconteceu... Como que é a crença? De merecimento, merecimento, né? Então, a crença de merecimento dela está tão fraca que ela não acredita que realmente ela mereça aquilo. Entendi. Então, ela vai estar sempre buscando por não merecer. É louco. Tipo, é doido mesmo. Começa o curso já sabendo que não vai acabar. Exato. Aí para na metade. Começa o curso de pôr, não vai acabar. É tipo... A autossabotagem. A autossabotagem. O próprio cérebro vai fazer com que você se autossabote. Porque você já está tão... E pessoal, existe isso. Tem gente que não acredita muito nisso. De que como assim tem algo em mim, dentro de mim, que luta contra eu mesmo. É louco, é louco. E me bloqueia de uma felicidade, de uma alegria que eu poderia, um sucesso que poderia alcançar. Sim, isso existe. Pesquise sobre isso. Fale com seu psicólogo. Procure um coach. Fale sobre isso. Isso existe. Eu também achava que era bobagem. Eu era uma pessoa que não acreditava em nada nessas coisas. Tem gente que fala assim, ah, quando você fala assim, parece que está um demoninho na sua orelha, falando, não, cara, é algo dentro de nós que chama a autossabotagem. Não fala que o nosso inimigo é a gente mesmo? Exato. Porque, cara, é a gente. E se a gente não aprender a administrar isso daí, não tem jeito. Então, é esse negócio de parar no meio do caminho, né? Então, tem uma frase que eu levo assim, pro resto da minha vida, que é, quem para no meio do caminho, não chega em lugar nenhum. Então, comece a analisar a quantidade de coisas que você já parou. Você sabe aquela coisa que, tipo assim, que os antigos têm muito isso, né? Ah, isso aqui é pra visita. Como assim? Aquelas, como é que se fala? Talher, coisa. Roupa de cama. Não, isso aqui é pra visita. Chocolate. É. Não, ninguém toca. É só pra visita. Viu, Rafa? Só pra visita. Eu peguei três já vindo. E era só pra visita. Isso daí é uma crença de merecimento danada. Isso só demonstra o quanto você não é importante. Quer dizer que a visita é importante e você não? Cara, aí você está trabalhando o tempo todo a sua crença. Eu até falo, no meio da pandemia, depois do coach, eu comprei um copo. Um copo azul bonito. Eu falei, nossa, copo lindo. Aí chegou em casa o Marco, você já faz isso? Eu falei, lógico. Não é pra visita. Porque a gente precisa estar sempre trabalhando isso na gente. Não foi trabalhado. Porque a gente está tão programado pra dar errado e pra ser negativo, que a gente acredita que não merece. E se você falar assim, não, eu mereço trabalhar, a pessoa fala assim, ah, se acha. Porque já está tão instalado na nossa cabeça que a gente não merece, que a gente vai fazer o tempo todo. Hoje, tudo que eu compro, eu uso agora. Igual aquelas roupas de Natal. Não tem roupa só pra sair, roupa de dormir. Não tem essas palavras? Não tem roupa de Natal? Minha avó comprava as roupas de Natal. Olha só pro Natal. Fala, mas que saco, eu não posso usar. Você queria usar já? Quero usar amanhã. Não, só Natal. E isso vai criando, tipo assim, não, só existem datas importantes. Não. Todo dia é importante. Você está vivo? Claro. Igual a gente fala com presentes, né? A pessoa nunca se deu um presente. Porque ela não acha que ela merece receber aquele presente. Então, tem um paciente que fala assim, qual foi a última vez que se deu um presente? Ou celebrou uma conquista sua, pessoal? Não sei. Não. Então, sempre dando pros outros, porque acho que o outro merece. E ela não. Mas não. E é isso que acontece. Por isso que às vezes a conquista alguma coisa e não consegue. E quando consegue, não faz algo diferente. Cada coisa que eu conquisto, eu faço. Tá certo. Não, mas tá. Porque eu preciso estimular que aquilo é bom pra mim. Porque senão eu vou parar. Tá certo. Então, eu vou mandar estímulos diferentes pro meu cérebro, que eu tô conseguindo e que tá legal. E vamos pro próximo. Eu fazia isso. Eu odiava ler. Eu me considerava uma pessoa burra. Cara, se a Regina de antes... Regininha. Regininha. Olhasse pra Regina de hoje e ela falasse assim, ah, até parece. Ela nem iria acreditar em quem eu me tornei. Cara, isso é batata. Às vezes eu me pego pensando, eu falo, caraca, meu. Eu só mudei as minhas ações. Eu comecei a tirar as escamas que estavam dos meus olhos e comecei a ver diferente. É tipo um copo, né? Se tá meio vazio, se tá meio cheio. É da forma que eu olho. E aí eu comecei a tirar minhas camadas e ver quem verdadeiramente eu nasci pra viver. Cara, nós nascemos pra viver o melhor. Então já que é pra viver o melhor, que eu comece hoje. Não amanhã. É agora. E as pessoas começam com esse negócio de data. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de data. Eu acho que se você tem que amar, você tem que amar todos os dias. Se você quer dar presente, faça. Sabe o que eu fiz? Semana retrasada, eu fui buscar a Sofia na escola. E geralmente a gente vai de carro. Sua filha? É. E a gente geralmente vai de carro. Aí eu fui de Uber, porque o Marco não conseguiu sair da academia. Aí eu falei, vamos fazer uma coisa diferente hoje? Ela, vamos. Aí eu falei, vamos passar ali primeiro comer um docinho, depois a gente vai a pé? Ela, vamos. Porque é isso que as pessoas precisam. A pessoa não quer que você dê um carro ou uma casa. Não, ela quer viver momentos que isso daí, pra ela, eu tenho certeza que gerou uma memória. Que quando ela crescer, vai fazer com que ela tenha várias... Vai lembrar e vai fazer com que ela tenha várias ações por conta dessa memória. Vai lembrar até o doce que ela comeu, vai ficar guardada. E cara, eu via no olho dela, ela feliz, ela... Eu posso escolher qualquer coisa? Eu falei, pode. Ainda fez a menina andar pra caramba, coitada. Ficou na escola o dia inteiro. Comeu o doce, já queimou. Comeu o doce, já queimou. Mas pra ela foi tão gratificante. Sabe? Tipo, caramba, minha mãe tirou o momento. Tá aqui comigo. E é isso, porque o ser humano, ele precisa de amor, de pertencimento e de importância. E é o que aconteceu na pandemia. Muitos arrumaram, só que muitas pessoas não por conta disso aqui, ó. Eu tô em casa, mas eu tô aqui. E meu filho? E meu relacionamento? Essa conexão acabou. E é isso que faz, sabe? Total de sentido. Então, assim, já que é pra viver diferente, que eu começo por hoje. Sendo quem eu sou, só que 100% melhor. É isso que eu penso. Aí, pessoal, agarra aí, porque... Mandou o papo reto. Muita dica aí. A gente vai pra caixinha agora, Rafael? Vamos. Ela tá falando em momento. Tem um momento agora que é a caixinha de emoções. A gente tá só pra abrir assim, porque esse lado ainda não tá tão bonito. Não tá tão bonito. Eu pego? Você pega. Só vamos explicar como é que funciona, né, Gui? Pode ir. Vai lá. Posso pegar? Caixinha de emoções e sentimentos. Você pode escolher três... Tira três papeizinhos e... Pode ser por vez. É, um por vez. Só se você não quiser esse aí. Anseio? Ah, eu não sei. Pode trocar, pode trocar. Posso? Não sei. O que que teria de anseio? Lembra aí de alguma coisa? Pode trocar, pode trocar. Fica à vontade. Pode trocar. Enquanto ela escolhe uma outra, galera, inscrevam-se no nosso canal. Tá gostando do papo? Saúde mental realmente faz a diferença? Tem alguém que tá precisando ou que passa por isso, que busca saúde mental? Indique pro seu amigo, compartilhe o vídeo. Valeu? Achou, Rê, um papel aí? Vamos lá. Respeito. Olha, respeito. Por muito tempo, eu acho que faltou em mim esse respeito comigo, né? Porque às vezes a gente pensa respeitar os outros, mas a gente não olha pra gente e não se permite se respeitar. Foi, eu acho que eu vivi muito tempo na minha vida sem saber quem eu era. E por não saber quem eu era, eu não me respeitava como mulher, como esposa, como mãe, que foi naquele outro relacionamento. Então, como eu não sabia quem eu era, eu aceitava tudo o que acontecia, né? Tudo o que tava acontecendo e falava, ah, beleza, faz parte, é normal. Porque as pessoas acham que a vida de você não viver, como a vida de qualidade, de você não parar pra analisar, de você realmente, as pessoas vivem muito de sexta, sábado e domingo. Só que a vida, ela acontece todos os dias. A sua vida é todos os dias. E quando você começa a pensar só no sábado e no domingo, você deixa de ver o quanto você é importante. E o quanto as pessoas que estão à sua volta é importante, né? Então, o respeito foi algo que eu aprendi a ter comigo, com as minhas escolhas, com as minhas decisões. A partir do momento que eu comecei a ver o que eu queria, de fato, pra mim, eu comecei a ter mais respeito com o que eu queria. Então, ser uma pessoa melhor. Eu precisava ter um respeito pra ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor gestora. Porque tudo é com você. Não adianta você querer amar o outro. Se nem você, você ama. Então, comece por você. Comece respeitando você, que automaticamente isso vai abrir. E você vai passar pras outras pessoas. Legal. Escolha mais um. Vamos ver qual que ela vai pegar. Ai, peguei dois. Pegou dois. Eita. É igual aquele amigo secreto. Você tira a pessoa chata, você devolve, né? Finge que não viu. Finge que não viu. Vingança. Acho que é uma coisa que eu nunca carreguei, viu? Uma das coisas que eu mais tenho, assim, em mim, é que eu acho que, assim, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, esse negócio de vingança, ele só atrasa a nossa vida. Né? Tipo, ai, eu vou me vingar daquela pessoa. Não, eu nunca tive isso. Eu sempre fui uma pessoa, tipo, muito na minha, assim, desde criança, muito quieta. Tanto que eu falava assim, ela é muito quieta, ficava ali na dela. Eu remoía muitas coisas que aconteceram na minha vida quieta. Você era quieta? Eu era. Caramba, né? Mudou muito. Putz, grila. Eu era uma pessoa quieta. Tanto que se você fala pra minha avó, tipo, ela... Hoje, eles vindo essa evolução, eu sou outra pessoa. Então, eu acho que vingança nunca fez parte, assim, da minha vida. E te fazer até uma pergunta. Você considera isso positivo ou negativo? Olha, eu acho que negativo. Porque dependendo do grau, aí, que a pessoa traz, então, é feio, né? Eu acho que negativo. Acho que a gente não tem que se vingar de ninguém. Legal. Não, tô perguntando porque tem gente que acha que... Positivo. É, que vai te fazer bem você. Ah, eu me vinguei, eu consegui. Por exemplo... Por isso que a gente vê tanto filme, aí, da galera se vingando, como se aquilo fosse trazer um alívio pra sua alma. E se fosse normal, né? É. Tomem cuidado com o que vocês assistam, também. Uma coisa que eu reciclo hoje. Mas eu acho que isso aqui nunca fez parte da minha vida. Eu poderia me vingar dos antigos sócios, mas eu quero que eles vivam o melhor. Você quer que eu mande, eu quero que eles... Não, sabe por quê? Não tirem ela da jaula. Porque se não fossem eles, eu não teria chegado aonde eu estou. Então, as pedras do caminho, elas são importantes também pra você poder construir a base de quem você é. Regina Porto, mandando papo. Isso é o famoso ressignificar, né? Ressignificar. Poderiam ser quem tinha destruído minha vida, mas pelo contrário. Eles foram o degrau. Foram um xilingue. Por que se não fossem eles? Muito bom. Mais um? Tem mais um, o último. Não sei se ela... Liberdade. Aí. Liberdade. Liberdade é uma palavra bacana. Liberdade de ser quem você é. De ser quem você é sem ter medo. Porque quando você tem a sua identidade construída, é aquilo que você falou. Não me importa mais o que você fala. Eu vou ouvir, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Mas eu continuo tendo a liberdade de escolher quem eu quero ser. Então, se você acredita ou não no que eu estou falando, ok. Beleza pra você. Mas pra mim faz total sentido. Então, liberdade de ser realmente... Ser você sem medo. Sem medo de errar. Porque eu sou uma pessoa que eu erro bastante. E sempre, né... Dão umas erradas, mas vejam onde eu posso consertar. E ter coragem de... Todos os dias reconstruir algo novo, diferente. Na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, liberdade acho que faz total sentido pra mim. Perfeito. Muito bom. É, brigadíssimo pelo papo. Falou bem, falou... Você fala com firmeza, assim. Dá pra ver que você manja do que você está falando. É verdade. Tem gente que fala com o pé atrás. Vai falar já meio que na segunda. Você mandou seu papo. Você falou sua ideia. E foi muito gratificante mesmo esse bate-papo. Show de bola. E fala suas redes sociais. Bom, então eu mexo bastante no Insta, né? Que é o Regina Caroline. Arroba Regina Caroline. Caiê no final. Mexo bastante lá. E aí, inclusive, eu estou abrindo aí a quarta turma. Que vai ser daqui mais ou menos um mês e meio. Que vai ser... É por nada não. Mas vai ser sensacional. Porque, cara... Tá prometendo. Cara, é muito bom. É muito bom. Tem que viver. Inclusive vocês. Vocês poderiam estar lá comigo, né? Com certeza. Vamos. A gente troca ideia. Cara, a gente troca ideia. Tem que viver. Só vive. Porque é incrível. A gente pode colocar no link também do nosso vídeo aqui. Na descrição. No site. Ou por onde se inscreve. Depois a gente pega o link. Combinado. Combinado. E para nos achar também no Instagram, né? Eutbm.podcast. O canal é Eutambém Podcast. No Instagram, Eutbm.podcast. Se buscar, fala aqui. Já sei o que você vai falar. Estamos também no TikTok agora. Somos jovens, né? Então, atendendo a necessidade da galera, ele tá no TikTok também, o Gui vai fazer as dancinhas dele. Tô zoando. Vai ter dancinha? Não sei, né? Dependendo. Se bater 10 mil lá no TikTok, já o Rafa promete dancinha de sunga. Sunga branca. Cheio de óleo. É isso mesmo. Cheio de óleo. Galera, obrigado pela atenção. Segunda-feira, às 21 horas. E eu sempre falo, eu vou falar e acabo esquecendo. Psicólogo. Psicólogo Gui. Tem também na descrição. Coloca lá, Gui. A galera que busca aí uma terapia 100% online, né? Isso aí. Terapia 100% online. Psicólogo Gui. Ele vai te ajudar bastante. Até segunda, às 21. Valeu. Valeu.